Galerinha, bom dia! Estamos aí quarta-feira, 23 de março de 2022, às 11h39 da manhã. Ô gente, sobre o meu vídeo dos nove dias ontem aí, né, da Electra, Odyssey e Taurine, né, infelizmente tive alguns haters, né, como de praxe, né, os haters assim, Ah, Ítalo, você já prometeu tantas datas e tantas falharam, mais uma que não vai ser cumprida, beleza. Até entendo a indagação do povo, gente, por causa de que esses caras do Joe Break já prometeram datas a rodo e nada se cumpriram, só que tem um detalhe dessa vez, gente, que vocês estão, é... Não sei se por ignorância ou por falta de conhecimento. É o seguinte, até então, no passado eles prometeram, o mundo tava cheio de exploits, certo, e os caras tavam desenvolvendo suas ferramentas. Por causa de que que eu acredito que sim vai sair aí, nesses dias aí, o Joe Break do Odyssey, do Electra e do Taurine. Por causa de que, gente, os donos dessas equipes já falaram que não vão seguir mais o Uncover e o CheckRain para tentar descobrir brechas para iOS 15.2, 15.2.1, 15.3, 15.3.1 e 15.4 nas betas 1, 2 e 3, certo, gente? Então, se eles já chegaram no ponto limite do exploit deles e as ferramentas deles de nada vão mudar até lá na frente enquanto o Uncover e o CheckRain resolverem soltar as brechas deles na praça para a gente, como o Joe Break, certo, gente? Para que que eles vão querer ficar adiando mais as ferramentas deles? Então, já passou da hora deles soltarem sim, certo? Acredite quem não quiser, certo, gente? Até eu tô, até eu, confesso que eu tô com um pouco de pulga na orelha. Porque promessa de desenvolvedor, todo mundo já sabe que, às vezes, falha, né? E já falharam quatro vezes, né? Promessa de Linus Rens e promessa de Bright Up, promessa de... Aquele Iambi e promessa lá do outro lá também, como que é o outro que chama, esqueci o nome, Binary Boy. Quatro promessas que já foram pro saco, né? Dia 10, aliás, dia 17 de outubro de 2021, 14 de fevereiro de 2022, 19 de fevereiro de 2022 e agora com o Rã Antônio dia 15 de março e nada soltou. Mas agora eles já, antes eles falavam que ia soltar, só que não dava a data definida. Agora, em vez de dar a data definida, eles estão dando um prazo ali de trabalho, que é nos próximos nove dias, que contando de hoje já são oito, né? Que vai ser ali até o dia 31 de março de 2022. Pode ser que os haters aí estejam com razão deles falharem mais uma vez? Pode, só que aí vai pegar mal pra caramba pra eles. Por causa de quê? Se eles não vão mais trabalhar com suas ferramentas nessas versões acima do 15.2, pra que que eles vão querer ficar adiando ferramentas, certo, gente? Agora, gente, além disso, eu gostaria de estar falando com vocês também. Hoje eu não vou mostrar Twitter nem nada, nem entrei lá pra saber como que tá as coisas, certo? Eu tive um comentário aí que pode ser o problema de muitos também. O colega falou assim, Ítalo, me explica o que que é esse negócio que você fala de chip A8, A9, A10, A11, M1, M2. Eu só sei que eu tenho um iPhone 8 e só. Acabou. Ô, gente, é o seguinte, a Apple nunca foi clara assim com os seus aparelhos, certo? Ela, na bula, certo? Olha só, uma coisa que a Apple deveria fazer, gente, quanto vende o aparelho pra gente, vem na caixa bonitinho, certo? Ela deveria vir com o manual de instrução do nosso aparelho dentro da caixa, uma coisa que não vem, certo? E deveria, nesse manual, estar escrito, parabéns, você comprou um Apple tal, no caso dele um Apple 8, certo? Um iPhone 8 com processador que a gente chama de chipset AX, né? AX que eu quero dizer é A8, A9, A10, A11, a tal, é a tal, certo, gente? Como ela não faz, tem um lugar na internet que mostra pra gente quais que são os processadores do aparelho da gente. E qual lugar que é esse, gente? Sempre falo pra vocês aqui no canal e vocês nunca mais vão esquecer disso depois desse vídeo aqui, certo, gente? É a famosa T-iPhone Wiki. Vocês vão falar, o que é isso, Ítalo? É a biblioteca, é como se fosse a Wikipedia do GeoBreak, certo, gente? Então, eu vou entrar aqui no Safari, certo, nesse negócio, né? E aqui no iPhone Wiki, vocês estão vendo aqui em cima que escrito tem iPhone Wiki, certo? Aqui é que eu falo, geralmente, as tabelas do GeoBreak, certo, gente? E aqui embaixo aqui vai ter os chipsets cá pro final da página, certo, gente? E aí vocês nunca mais vão confundir. Então, vamos lá, gente. Chipsets, aparelhos com chips da Apple A4. Qual que são eles? iPad 1, iPhone 4, certo? Esses aqui são os mais antigos, certo? Esses que pararam lá no iOS 7, no iOS 9, certo, gente? A iPod Touch de quarta geração é um chip Apple A4, certo? E pra quem tem TV da Apple de segunda geração, também é um Apple A4, certo? Vamos agora pros aparelhos A5, que é o caso do meu iPad 2, que era o A1397, que era um aparelho A5, certo? Como já falei, o iPad 2, certo? Exceto o iPad 2,4, que é um A5, eu acho, certo? Se eu não me engano, é um A5 APL, né? Aí vamos lá, aparelhos Apple A5, né? iPad 2, que era o caso do meu aqui, e o iPhone 4S, acabou. Esses dois são a Apple A5, certo, gente? Aparelhos A5 APL 2498, aí sim é o caso do iPad 2,4, que é o iPad 2 com 3G, certo? Que é aquele que tem uma barra preta atrás dele, certo? No topo dele, o Apple TV de terceira geração, certo, gente? E o Apple TV 3.1 também. É um aparelho Apple A5 APL 2498, certo? Como eu já falei, o iPad 2 3G, que é o 2.4, certo? O iPod Touch de quinta geração e o iPad Mini 1. Esses são os aparelhos Apple com processador A5 APL 2498, certo, gente? Aí vamos continuar. Aparelhos Apple com processador A5 APL 7498. Nesse caso, a gente tem o Apple TV de terceira geração com Bluetooth, certo? E temos também o Apple TV 3.2, certo, gente? E aí vem os aparelhos Apple A5X, que é o iPad 3, certo, gente? iPad de terceira geração, certo? Os aparelhos, gente, com processador com chipset Apple A6. Quais são eles? iPhone 5 comum e o 5C, certo? Depois, gente, aparelhos Apple com chip A6X, que é o iPad de quarta geração. Morreu. Certo, gente? Aparelhos Apple com chip A7. O A7, vocês veem que tem duas diferenças, né? Então, com chip A7 com patrocínio APL 0698. A gente tem o iPhone 5S, o iPad Mini 2 e o iPad Mini 3, certo, gente? Agora, vamos lá, aparelhos Apple com chip A7 e APL 5698, que é diferente do 0698 que eu acabei de ler acima, certo? Com chip A7, APL 5698, a gente tem o iPad Air de primeira geração, certo? O primeiro iPad Air que teve na praça na Apple, certo, gente? Agora, sim, que vem os aparelhos que suporta com o Geobreak do iOS 15, né? Que são os A8 em diante. Então, gente, aí vocês veem qual aparelho de vocês está nessa lista, que vocês vão saber a partir de hoje qual que é o chipset do aparelho de vocês. E, inclusive, recomendo que vocês anotem no papelzinho para vocês nunca mais esquecer, certo, gente? Aparelhos Apple com chip A8, certo, gente? É o Apple TV HD, certo? O HomePod, certo? Que é o novo iPod da praça, né? O HomePod versão 1, né? O HomePod 1. O iPad Mini 4. O iPhone 6 comum. O iPhone 6 Plus. E o iPod Touch de sexta geração. Todos esses são Apple com processador A8, certo, gente? Que também é chamado como chipset. Certo, gente? E o A8 tem também uma diferença que tem o A8X. Qual o aparelho que tem o processador Apple A8X que também suporta com o Geobreak do iOS 15? É o iPad Air 2. Certo, gente? Agora vamos para os mais modernos. Os A9. Certo, gente? E os aparelhos Apple com chip A9, certo? E o chip A9, para quem não sabe, foi produzido na empresa da Samsung. Vocês vão falar, nossa, Ítalo, mas o meu é a Apple. E esse chip A9 foi produzido sim na Samsung? Foi. E a Samsung, para quem sabe, ela é dona do Android, né? Todos os aparelhos da Samsung é do Android. E a Apple tem vínculo com a Samsung, certo, gente? As empresas, apesar de elas terem sistemas operacionais diferentes, elas podem ter sim vínculos com empresas concorrentes para fazer suas peças. Assim como a Samsung produziu os aparelhos, o processador A9 para a Apple, alguma coisa a Apple também produz também para a Samsung. Deve ser o Taut, o Taut, né? O Taut Screen de altíssima qualidade. Deve produzir alguma coisa para a Samsung que a Samsung retribuiu fazendo para a Apple, certo, gente? Então, vamos lá. Os aparelhos Apple A9, que esse processador A9 foi produzido pela Samsung, certo? E não pela Apple. A gente tem, no caso, o iPad de quinta geração. O meu iPad, no caso, certo? Que, nesse caso, é o J71SAP e o J72SAP. No meu caso aqui, não entra o meu aparelho aqui. O meu é o J71TAP, certo, gente? Então, não está aqui, né? Então, o chip do meu aqui, no caso, é um A9, certo? Ele aqui, ó. O iPad de quinta geração, J71TAP e J72TAP. Não foi produzido pela Samsung, mas foi produzido pela empresa TSMC. Para mim, é muito importante que nem eu sabia qual empresa que foi produzida o meu processador. E agora eu já sei, graças vendo isso aqui com vocês, certo, gente? Então, quem tem um iPad de quinta geração com processador A9, certo, gente? A Apple A9, J71SAP e J72SAP. Saibam que o seu chip A9 foi produzido na indústria da Samsung, certo? E aí, quem mais é A9 também? O iPhone 6S, certo? O 6S, que na NAN dele é N71AP, certo? iPhone 6S Plus com NAN N66AP, certo? iPhone SE de primeira geração com a NAN N69MIAP, certo? Esse símbolo, esse Uzinho aqui é uma letra grega, certo, gente? A gente conhece ela como MI, certo? E aí, a gente, se tiver esse N69MIAP, você foi produzido na Samsung e o seu aparelho é um Apple A9, certo? No caso desses iPhones SE de primeira geração com essa NAN aqui embaixo. Aí vocês vão me perguntar aí, então, o que é a NAN? A NAN a gente é chamado como NAND também, certo, gente? É um... A gente só vê isso, certo, gente? Enquanto a gente vai pegar os blobs SH, SH da gente lá no aparelho, certo? No computador, né? Que a gente pega o nosso SID, a gente joga lá, certo? A gente põe o nosso modelo e aparece lá no bot config do lado a NAN do nosso aparelho, que é a NAND, certo? E vocês guardando isso aí, vocês conseguem diagnosticar qual que é o processador também do aparelho de vocês, certo, gente? Vamos lá, né? Agora, para os aparelhos com chip A9 produzidos pela empresa TSMC. O caso do meu aparelho, a iPad de quinta geração, que a NAND do meu aparelho é a J71TAP, certo? E quem for J72TAP também é um A9, certo? Produzido pela empresa TSMC, que deve ser uma patrocinadora da Apple, certo, gente? Voltando aqui, iPhone 6S com a NAND também, N71MAP é um A9, certo? iPhone 6S Plus com o NAND N66MAP é um A9 também, certo? E iPhone SE de primeira geração com a NAND N69AP também é um Apple A9, certo, gente? E aí, vocês vão saber agora lá na tabela do Geobreak qual modelo de chip é o aparelho de vocês. Às vezes, vocês vão saber, ah, o meu é A9? Então, vamos ver o que tem de ferramenta prometendo para aparelhos A9. Aí, vocês vão ter, certo? Essa dúvida do colega foi uma dúvida bem boa e por isso eu estou trazendo para vocês, certo, gente? E aí, no A9 também teve a frequência A9, né? Vamos supor, se a segunda opção, que são os A9X. Quais aparelhos Apple são A9X, gente? É o iPad Pro, certo, de 12,9 polegadas, certo, de primeira geração e o iPad Pro de primeira geração de 9,7 polegadas. Vocês são donos desses aparelhos? Parabéns! O aparelho de vocês tem o processador Apple A9X, certo, gente? Agora, vamos para os aparelhos A10, né? Aparelhos Apple de processador A10 Fusion, certo, gente? É o iPad de sexta geração, o iPad de sétima geração, o iPhone 7, o iPhone 7 Plus, todos os modelos, certo? Porque aqui não tem versão de NAND na frente, então é todos os modelos, certo, gente? E o iPod Touch de sétima geração. Se vocês têm algum desses cinco aparelhos, o seu aparelho é um A10 Fusion, certo, gente? Agora, o A10, como eu falei, ele teve uma mudançazinha também, que ele teve o A10X Fusion, né? Aí, o A10X, quem que é? É o Apple, quem é dono de Apple TV, TV da Apple de 4K, certo? O iPad Pro de segunda geração de 12,9 polegadas e o iPad Pro de primeira geração de 10,5 polegadas. Se vocês são dono desses três aparelhos, o seu aparelho é um Apple A10X Fusion, certo? Agora, vem os aparelhos A11, certo, gente? É onde já entra aquelas partes mais chatas, que são aqueles aparelhos que a Apple tem uma segurança maior, né, gente? Aí, tem o Apple A11, que são chamados de Bionic, né, gente? Quais são eles? Todas as versões de iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X, certo, gente? Esse X aqui é o iPhone X comum, que o XR, XS, XT+, o XT Max e o XX Max são outra categoria, certo? Que vai ser a próxima que eu já vou falar agora, certo, gente? Pra vocês aí que tem aparelhos Apple A12 Bionic, vocês não sabem quais são o aparelho de vocês, qual é o chip de vocês. Quem é Apple A12 Bionic, certo, é o Apple TV 4K de segunda geração, o iPad de oitava geração, o iPad Air de terceira geração, o iPad Mini de quinta geração. Aí é que entra os outros casos, os outros iPhone X, o iPhone XR, o XR, o XX e o XX Max, certo? É um iPhone, é um aparelho Apple A12 Bionic, certo, gente? E ainda tem outro processo de A12 também, que é o A12X Bionic e A12Z Bionic, certo, gente? Esses aparelhos são o Develop Transition Kit, certo? É um kit de desenvolvedores que a Apple produziu em 2020. Então, caso vocês tenham comprado esse kit de desenvolvedor, vocês têm um Apple A12X Bionic ou então um A12Z Bionic, que são a mesma coisa, certo, gente? E aí nessa história toda também entra o iPad Pro de primeira geração de 11 polegadas, o iPad Pro de terceira geração de 12,9 polegadas, certo? O iPad Pro de segunda geração de 11 polegadas e o iPad Pro de quarta geração de 12,9 polegadas. Caso vocês tenham um desses cinco aparelhos, parabéns, você tem um Apple A12X Bionic ou então um A12Z Bionic, certo, gente? E aí vamos para os demais. Agora entra os aparelhos Apple A13 Bionic. Quais são eles? O iPad de nona geração, o iPhone 11, o iPhone 11 Pro, o iPhone 11 Pro Max e o iPhone SE de segunda geração. Se vocês são donos desses aparelhos que eu falei, parabéns, você tem um Apple com um processador chipset A13 Bionic, certo, gente? E aí vamos lá. Aí vem a outra estação da Apple que são os aparelhos A14 Bionic. Quais são eles? iPad Air de quarta geração, o iPhone 12 mini, o iPhone 12 comum, né, de 9,7 polegadas, o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max, ou seja, você tem qualquer iPhone 12 por aí, certo? Ou então o iPad Air de quarta geração, o seu chip do seu aparelho, o seu processador dentro do seu aparelho, o comandante seu é um A14 Bionic, certo? Agora vem os chips A15, né, que são os Bionics, né, gente? É o iPad mini sexta geração, o iPhone 13 mini, certo? O iPhone 13 comum, que é o de 9,7 polegadas, o iPhone 13 Pro, o iPhone 13 Pro Max e o iPhone SE de terceira geração. Se vocês têm algum desses seis que eu falei, vocês têm um Apple A15 Bionic, certo, gente? E tem outros processadores da Apple que estão em fase betas ainda, que é o Secure Enclave, certo? E o Secure Element, que são os M1 e M2, certo? Só que esses ainda são os que vão ser lançados esse ano, certo? Mas aí a equipe do GeoBreak já fala sobre esses processadores aí, certo, gente? E ainda tem mais processadores, vamos falar sobre todos. Aí que entra agora essa parte aqui do Secure Enclave aqui embaixo, certo, gente? E do Secure Element são os próximos que vão entrar aqui em cima agora, que aí é a classe dos M, certo, gente? Quando eu falo M1, M2, M3, certo, gente? Agora vocês vão saber se o aparelho de vocês é M ou não, certo? Vamos lá, gente. Aparelhos Apple com processador agora M1. São os Macs, né, gente? A televisão iMac da Apple de 24 polegadas, M1 de 2021. É um Apple M1, certo? O MacBook Air de primeira geração, certo? De 2020 também é um Apple com processador M1, certo, gente? O MacBook Pro de 13 polegadas, certo? De 2020 também é um Apple com chip M1, certo, gente? O MacBook Mini de 2020 também é um Apple M1, certo, gente? O iPad Pro de 11 polegadas de terceira geração já é um Apple M1, certo, gente? O iPad Pro de 12,9 polegadas de quinta geração é um processador M1, certo, gente? E um iPad Air de quinta geração também é um Apple M1. Se vocês têm algum desses que eu falei, o seu aparelho é um Apple com processador M1, certo, gente? Vamos agora para o outro tipo de processador que é o M1 Pro, que entra nessa classe. O MacBook Pro de 14 polegadas de 2021, que a NAND dele é a J314SAP, certo? E o MacBook Pro de 16 polegadas de 2021, que a NAND dele é a J316SAP. Se vocês têm algum desses dois MacBooks, parabéns, você tem um chip Apple M1 Pro, certo, gente? Vamos lá. Agora também no M1 tem também o Max, né? O chip M1 Max. Quais são eles? Também são para MacBook, como vocês podem ver. MacBook Pro de 14 polegadas de 2021, com a NAND J314SAP, é um M1 Max, certo? E o MacBook Pro de 16 polegadas de 2021, que tem a NAND J316SAP, parabéns, você tem um M1 Max também, certo, gente? E agora vem a outra categoria dos chips S, da série S e T da Apple, certo? Vamos lá. Quais que encaixam nisso? É o Apple S1, certo? Que é o Apple Watch de primeira geração. Se você tem um Apple Watch de primeira geração, parabéns, você tem um processador Apple S1, certo? Dentro do seu Apple Watch. E aí, gente, o Apple S1P, S2 e T1, beleza? Se você tiver um Apple Watch Series 1, você tem um Apple S1P dentro de você, que é seu processador. Se você tiver um Apple Watch Series 2, você vai ter um Apple S2 de processador dentro do seu aparelho. E se você tiver um Apple Hybrid T1, você tem um processador Apple T1 dentro do seu aparelho, certo? Aí eu dou parabéns, porque aí vocês já vão saber qual que é o processador de vocês, certo? E anotem esse processador de vocês em algum lugar que vocês vão precisar, certo, gente? Aí vamos lá, gente. Pra quem agora tem um Apple Watch Series de terceira geração, você tem um chip, um processador, certo? Dentro do seu aparelho, que é o Apple S3, certo, gente? Pra quem tem Apple Watch Series 4, você tem um chip, um processador, um chipset Apple S4. Se o seu Apple Watch for um Series 5, um SE ou um HomePod Mini, você vai ter um chipset Apple S5 dentro do seu aparelho, certo, gente? Agora vamos lá, pros modelos S6 e S7, certo? Mesma coisa, isso vai ser pra o Apple Watch também. Se você tem um Apple Watch Series 6, você tem um Apple S6 de chip dentro do seu aparelho. E se o seu Apple Watch for um Series 7, você vai ter um S7 dentro do seu aparelho, certo, gente? Aí vamos lá. O iBridge, eu não sei do que se trata, certo, gente? Eu tomei burro por enquanto aqui sobre o iBridge, né? Eu não sei do que se trata, acho que é aqueles óculos da Apple, certo? Se vocês souberem, me comentem aí nos comentários o que é o iBridge da Apple, certo? Se, enfim, se você tiver um iBridge T2, o processador dentro do seu aparelho é um Apple T2, certo, gente? Então fica bem claro. E tem os chips mais, o early aqui são os chips leves, né? Se você tiver um iPhone de primeira geração, um iPod Touch de primeira geração e um iPhone de terceira geração, que é o 3G, certo? Vocês vão ter o chip ali, é o chip, né? É o antes de todos, né? O iPad 1 é um A4, certo? Vocês vão ter um A3 aí, no caso desses aí, certo? Que ali, né? Que são aqueles aparelhos que já morreram. Então vamos lá. iPhone 1, iPod Touch 1 e iPhone 3G, que era o caso do meu colega Alan lá de Natal. Tudo de bom aí, Alan? Então, se você tiver vendo esse vídeo, esses aparelhos mais antigos, então é um chip A3, certo, gente? E aí, iPod Touch de segunda geração vai ser ali um A3 também, um A2, certo? E aí já vem pra baixo, né? Um iPhone 3GS, certo? É um chip A2 da Apple. E o iPod Touch terceira geração ali vai ser um A2 também, certo? E aí ainda tem os só 3 chipsets que são os que ganharam o processador A2 e A1 da Apple. Quais são esses? Os AirPods de primeira geração lá de 2008, certo? O Apple Watch série 3 também, certo? E tal. E aí vai, certo, gente? E aí morremos por aí. E aqueles primeiros AirPods também da Apple Pro de segunda geração? São os AirPods, o que que tiveram lá, aqueles AirPods Nano, né? Que tiveram ali entre 2009 e 2010. O seu processador do seu aparelho é um H1, certo, gente? E aí tem outros processadores, como vocês podem ver aqui, certo? Tem os Gold também, né? O S-Gold 1. O S-Gold 2 é o iPhone 1, certo? Que é aquele iPhone que foi o primeiro da Apple lá em 2008. Tem o S-Gold 608, que é o iPad 1, certo? Que era o do Nicolas aqui na rua, que foi meu colega, certo? O iPhone 3 e o 3GS. Aqui tem o 3G, que tem algumas diferenças, certo? Que um recebeu o S-Gold 600 e o outro. E o outro recebeu o chip, o processador A3, certo, gente? Só que esses aparelhos já são obsoletos, certo? Pela Apple já não se fala deles há muito tempo. Então, é mais por informação mesmo, certo, gente? E tiveram os aparelhos Gold também 618, que é o iPad 2.2, que não é o caso do meu iPad 2, né? Que o meu é o iPad 2.1, né? Que é o Wi-Fi. Teve aquele 3G. E teve um iPad 2 aí, que era o... O protótipo, que deve ser esse iPad 2.2, que ele recebeu um processador da Apple, Que é o X-Gold 618, certo? E aí também teve o iPhone 4, né? Que é conhecido como iPhone 3.1 e iPhone 3.2, Que também recebeu esse chip X-Gold 618, certo, gente? E aqui embaixo que tem outros aparelhos bem mais antigos, Que já nem tem mais processadores, certo, gente? Então, toda vez, gente, que eu falar agora, certo? Vou entrar no meu bloco de notas aqui, pra vocês verem aqui, certo? Que eu falar de chips A11, A15, A10 ou inferior, certo? Com essa... Com essa... Tanto de... Versões de chipset que eu trouxe ali no iPhone Wiki, gente. Vocês vão saber agora qual que é o aparelho de vocês E qual que é o processador dentro do aparelho de vocês, certo, gente? E pra evitar, caso vocês tenham pulado alguma coisa no vídeo, Ou o vídeo pausou aí, deu internet lenta e o vídeo corrodando aí, certo, gente? Eu ainda na descrição desse vídeo, vou deixar ainda esse site aí da iPhone Wiki, Pra vocês estarem vendo com calma. Caso seja de... Vocês queiram ganhar conhecimento sobre os aparelhos mais antigos, Quais que foram o processador qual, certo? Qual que é o processador do seu caso, vocês queiram ver de novo, certo? Vou deixar na descrição do vídeo, certo, gente? Então é isso aí, e tudo de bom. E, gente, tem pessoal aí me perguntando se o Geobreaker do Electra, Que vai soltar esse dia, se vai suportar o 15.2.1, 15.3 e versões acima. Não, gente. O Electra, certo? O Odyssey e o Taurine vai só até aquelas versões mesmo que estão escritas aqui. Até o 15.2, Beta 2 e Beta 1, certo? E quem tiver com o 15.2 final vai ter que esperar o Geobreaker do Uncover, certo? Que é o único que levaria ali para o 15.2 reação final, certo? Como até então naqueles vídeos que eu falei para vocês atualizaram ao 15.1, 15.2, certo? Tava decidido todo mundo soltar o seu Geobreaker de uma vezada só, né? Agora eles deram de querer soltar uns antes e outros depois, né? Então aí vai ficar nessa decisão. Mas fiquem tranquilos até quem está com o 15.2 reação final. Vocês vão ter Geobreaker sim. Mas vai ser a partir do Uncover com o CheckRank enquanto eles vierem à tona, certo? Que eu creio que não esteja muito longe, certo? E já alguns aí que não são haters e estão falando que pode ser uma data que pode não dar certo. Pô, gente. Vamos manter a fé que dessa vez vai. Por causa de quê? Porque até então estava prometendo data e não estava soltando porque eles estavam desenvolvendo. Só que como o Taurini, a Electra e o Odyssey falaram que já não vão trabalhar mais acima dos 15.2. Pararam por ali, certo? Então eles estão finalizando a ferramenta deles e eles deram esses prazos de nove dias para estar soltando. Vamos que vamos que dessa vez saia. Se caso chegue lá na frente no dia 31 de março e não saia, gente, não tardar muito até o dia 3 de abril saia, certo? Esses agora sobre Uncover e CheckRank, não venham me hatear que Uncover e CheckRank, por enquanto, não se tem data. Uncover e CheckRank não decidiram nada até agora de data final deles, certo, gente? Mas para o pessoal que estava em dúvida, qual que é o chipset do seu aparelho? Agora vocês já sabem. Eu já sabia com o meu iPad que eu faço um vídeo aqui, certo? Que é um iPad 5, né? É Wi-Fi, né? E eu já sabia que o modelo do meu é o A1822 e o processador dele é um A9, certo? Então eu já sabia. Mas para quem não sabe, porque a Apple não deixa isso muito claro para vocês, Eu vou deixar na descrição aí, certo? A página da iPhone Wiki, que no rodapé dela tem todos os processadores. Vocês olham lá qual que é o de vocês e vocês olham qual que é o processador de vocês. Para quanto eu ouvi falar de processadores assim no futuro, vocês já vão saber qual que é o de vocês, qual que se enquadra ou não, certo, gente? Então ficamos por aí, espero que gostem, informação é sempre bem-vinda, certo, gente? E até a próxima, se Deus quiser.